Confiante eu tô em relação à minha recuperação, a tudo que eu tô fazendo hoje, mas eu tô pensando ainda no dia após dia pra chegar no dia decisivo e falar, não, eu passei por tudo, então eu tô bem hoje. Então dá pra fazer tudo que eu tenho me comprometido nos últimos seis anos. Ele tá fazendo exames aí a cada duas semanas pra acompanhar a evolução e nessas últimas duas semanas a gente tinha apertado um pouco mais o treinamento, né? E ele sentiu umas dores de cabeça e a gente fica, será que eu tô apertando demais? Será que ele tá piorando? Tchau. Tchau.